Música A Imateras Car desenvolve programas de erradicação da pobreza no meio rural em vários municípios gaúchos. Vamos ver agora uma experiência do município de Lagoão, onde a família deixou de plantar fumo para investir na plantação de hortes e grangeiros. E já apresenta bons resultados. Veja. Localizada no interior do município de Lagoão, na região noroeste do estado, a propriedade de Dirceu dos Santos e Marisa Batista dos Santos é exemplo de diversificação de cultura e produção sustentável. Com a ajuda de técnicos do escritório municipal de Imateras Car, o casal, que possui dois filhos, conseguiu acessar programas do governo como Crédito Fundiário, Pronaf e RS mais igual e aumentar sua renda com a produção de uma horta. Foi uma ajuda muito boa e grande que nós ganhamos, por causa que desde a alimentação para nós, que nós tiramos bastante da horta, e a venda que nós fizemos na cidade, que é uma ajuda grande também para pagar a luz, comprar as coisas para casa, para as crianças. Estão achando que está indo bem, sabe? Está normal, está rendendo, está tirando uns trocos aí, né? Para as crianças também, né? Material, escola, essas coisas assim, roupa, né? Estão estudando. Então, tem que sair um dinheiro que ajuda. O município de Lagoão foi o primeiro município do estado do Rio Grande do Sul a implantar os projetos do programa Irrigando a Agricultura Familiar, onde foram beneficiados seis produtores de hortaliças e também a produção leiteira. Esse projeto de irrigação por gotejamento é mais voltado para a produção de hortaliças, onde a irrigação é através de fitas gotejadoras, onde a água é disponibilizada diretamente, juntamente às plantas. Foi muito importante, porque se eles não procurassem, não incentivassem nós, jamais nós íamos conseguir ter a horta. E eles estão sempre ajudando, ensinando, porque nós nunca tínhamos lidado com verdura. Então, a ajuda deles é muito importante para nós. Desde o início, a gente sempre acompanhou, juntamente com a parte técnica, a implantação do quintal orgânico na propriedade. Desde que iniciou o programa RS Mais Igual, a família participa das atividades vinculadas. Dentro dessa estruturação do fomento, a gente prioriza, assim, se eles vão, é, eu quero instalar uma horta, que não, horta e irrigação sempre, porque só a horta vai acontecer o que acontece hoje. Eles produzem nas épocas fáceis, vamos dizer assim, que é no inverno, e no verão, quando precisa, que eles vão agregar valor, não vai ter no mercado, né, eles não têm produção. A nossa intenção é aumentar mais a horta, sabe, para plantar mais, porque daí a intenção nossa é escrever na prefeitura para vender para as escolas, e daí nós queremos plantar mais para atender as escolas e na cidade. Ele não só recebe o valor do governo, né, ele transforma esse valor em renda para a família, em qualidade de vida, seria um exemplo claro que os programas dão certo, que com um pouquinho de trabalho e o auxílio do governo, ele pode mudar de vida, né. Música Música Música